Nossa senhora, a gente dança um pouquinho aqui na frente porque tem que girar o palco, aí fica sem texto, tem que entreter a plateia e te dar uma pinta. Ai, meu Deus, esse programa é uma palhaçada, sabia? Se for polícia, tá sem ninguém na casa! Ai, meu Deus do céu! Entra! Ei! Viva de onde eu tô entre assim Deve ser horrível sem mim Deve ser horrível sem mim Deve ser horrível sem mim Viva de onde eu tô entre assim Finalmente o Multishow me colocou no núcleo rico! No Leblon, como eu mereço! Você acredita que eu tava caminhando aqui pelo calçadão? Uma pessoa me chamou de Manu Gavassi? Só se a pessoa olhou do olho mágico, né? Que deforma a pessoa! Ridículo! Os fãs de Manu Gavassi vão ficar chateados com você Quando eles olharem seu tamanho original, hein? Ridículo, olha só! Tava com saudade de você, Valdomiro! Que bom que você tá aqui com a gente! Por que você tá com o vaso na mão? Eu ia explodir esse vaso na sua cabeça, Mas morri de dó do pote! Você trouxe o que eu te pedi, perturbada? Eu trouxe tudo! Tá aqui, ó! Trouxe o salto alto Gucci! Maravilhoso! Na verdade é Guto! Que é uma réplica lá do Meia! E trouxe também, ó! A peruca que você queria! Meio gótica! Aqui, ó! No seu estilo! Fiquei bem! Tô ótima! Dá uma olhada de longe, viado! Vem! Ficou em feminina! É que eu tô emocionada! Tá emocionada com o que, idiota? Você não tem sentimento? Você é animais racional? Finalmente você tirando o Valdomiro do armário, né? Isso me comove muito! Porque Paulo Gustavo fazendo hétero Todas essas temporadas não imprime, né? Ah, deixa de ser ridícula! Eu estava disfarçando da polícia, babaquinha otária! Ih! Olha a agressividade vindo! Desviei, tá? Precisa ficar me xoxando dessa maneira? Claro! Se eu não xoxar, você não tem programa! Esse programa aqui é uma bobeira! Esse apartamento aqui estava confiscado! O meu advogado que fez voltar tudo! Ih! O que que eu tenho a ver com isso? Calma! Calma, porque aí também a pessoa não lembra tudo que é texto toda hora! Que é uma patoque não, porque eu vou resumir! O negócio é o seguinte! Você tem que vir morar aqui, porque eu vou precisar viajar E vou precisar deixar o apartamento com você! O que é? Peraí! Você tá me chamando pra morar aqui no Leblon Nesse apartamento maravilhoso essa temporada toda! Entrei no ovo! Saí! Tô chocada! Você vai ter que assinar uma procuração agora com algumas exigências Não! Pra morar no Leblon eu topo tudo, gente! Qualquer coisa! Desde que eu não precise virar hétera, eu tô topando! Maravilha! Então chega aqui, ó! Draga sensata! Não! É fada sensata! Fada sensata é Manu Gavassi! Você é draga! Olha só! Vamos começar lendo aqui o contrato! Cláusula 1, parágrafo 2, a linha A! O negócio é o seguinte! No Leblon não pode se vestir de palhaço igual que você tá assim agora! Gente, mas eu sempre me vesti assim! No Meier você se veste assim! Aqui você tá ridículo! O Leblonês são... São finos! Você não tá maneira pra cá! Vamos pra cá! Vamos! Sabe quando faz assim? Vamos! Vamos! Chega, gente! Vamos pra cá, Ursula 2, parágrafo 3, a linha B! Não pode entrar no elevador infestado de purpurina, hein? Ah não, mas eu sempre uso purpurina no Carnaval! Não, você usa no Meier! Aqui na Zona Sul, tá fazendo esquema de rodízio! Como tem muito veado aqui na Zona Sul, aí tá fazendo esquema de rodízio! Então é! É veado 1, veado dia, dia do veado 1, veado 2! Aí vai revezando e você tem que ver qual é o dia que você pode usar... Mas olha só, nem precisa disso comigo não, gente! Vamos lá! Eu ponho a purpurina fora do apartamento e quando eu voltar do Carnaval eu dou um mergulho no marco, aí eu tiro tudo! Então vamos lá, cláusula 5, vamos pra cláusula 5, parágrafo 3, inciso 10! Não pode ficar se engraçando pra homem dentro do elevador, que é a sua cara fazer isso! Gente, mas como é que eu vou ficar aqui no Leblon sem pegar um homem? Então vamos pro Meier! Não, 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 não! Parou, parou! Eu topo tudo, tá tudo certo! Eu tô controla dérima! Eu tô super controlado! Maravilha! Então assina aqui, vem! Sabe assinar? Ai, gente, não acredito! Onde? Aqui! Eu vou assinar com o meu nome completo, tá? Ferdinando, Beyoncé, Ramírez, Montenegro, Timber de Albuquerque... Anda logo, viado! Peraí, não interrompa que eu esqueço! Pampec de Latouche, Tuani de Bolda, Kalimann, botei um Kalimann no final, pronto! Tá, me dá! Ai, gente, eu nem acredito! São oito temporadas esperando esse momento! Eu não sou mais zelador, não sou concierge, eu sou proprieté! Eu sou rica! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Lebo com 30 do filho, saiba junto. Tchau, tchau!